O DG Menor ele é Ele é mau mas ele ag gloude準 mal Astronomovão Malvandou I que ai rapiga ai E aí, eu vou pegar ele! O que é? Piga ele, papinho e aí! Por que é? Ele é mau! Mau! O que é mal? O que é melhor? Uma chatinha de trinta, um, dois, três... Malvadão, vadão, vadão, vadão! O que é mal? O que é mal? Te amo, Deus, o malvadão! Ele é o meu! O que é melhor? Vindicípio é natal Vindicípio é natal Vindicípio é natal Vindicípio é natal Mas ela tá encantada Vindicípio é natal Vindicípio é natal Venezia Vindicípio é natal Transcrição e Legendas Pedro Negri